Senhora Presidente, eu no expediente inicial, eu já tive a oportunidade de me manifestar contrário ao projeto de militarização da educação no estado do Rio de Janeiro. Mostrar claramente que esse era um projeto de caráter panfletário de ideologização militar do processo educacional do estado do Rio de Janeiro. Um projeto que tira o caráter pedagógico da educação para colocar como mote central a obediência, isto é, a disciplina, quando o fundamento da educação é o conhecimento e a discussão de princípios. Não só estou reafirmando que votarei contrário ao projeto de militarização, produzir uma dúzia de emendas, garanto à Vossa Excelência que o projeto no total terá mais de uma centena de emendas, só de apoiamento eu já assinei quase isso, e sairá de pauta e vai ser um projeto difícil da base do governo consertar um substitutivo que não mereça, única e exclusivamente, ir para arquivo. Dito isso, senhora Presidente, queria dizer que em relação à estação do metrô da Gávea, houve uma decisão da Justiça, que o governo do estado estaria liberado para a retomada das obras. Ponto. Só disse isso. Eu acho recomendável, como engenheiro que sou, que o governo do estado licite um projeto de engenharia para aquela estação, porque tem questões técnicas relevantes. Tem que ter um estudo geológico, geotécnico, para você definir claramente como você vai fazer o esvaziamento do buraco da estação da Gávea, retirar de lá toda a água, que terá que ser paulatinamente, e qual é o processo seguinte ou concomitantemente, o processo de escoramento e de conclusão de toda a parte estrutural. Então, feito esse projeto de engenharia, aí com quadro de quantidades, com orçamento, tudo muito qualificado, acompanhado pelos engenheiros do estado e pela própria Pontifícia Universidade Católica, que está na divisa com a estação do metrô e tem um corpo de engenheiros e professores qualificados, você licitaria a obra e a melhor proposta para o estado seria a vencedora. E com isso você atenderia também, não só a decisão do juiz, como a manifestação do Ministério Público, que afirmou que não era concebível que as empresas que fizeram parte dessa obra continuassem com as mesmas, porque função da operação Lava Jato do Rio de Janeiro ficou constatado que elas são devedoras do estado e, por via de consequência, não poderiam dar continuidade a essas obras e receber dinheiro do estado quando são devedoras do estado. Então, estou fazendo essa colocação porque vou propor aos deputados Caiado, que preside a Comissão Especial, a deputado Valdeque, que preside a Comissão de Acompanhamento da Região Metropolitana, que eu, inclusive, faço parte, que a gente possa encaminhar por escrito, com aval dessas duas instâncias, uma proposta nesse sentido ao governador do estado. Mas, de antemão, estou dando já, independente de fazer essa proposição, às comissões, já estou aqui refletindo, emitindo o meu juízo de valor sobre tal questão. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado. Obrigado.